O tempo não pode apagar, o que foi tão bonito O que o amor preparou pra nós dois, já estava escrito Você é a metade de mim, a minha alma cheia Meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim Teu cheiro de amor já está em meu corpo marcado Feito tatuagem grudada em mim, grudada em mim Você invadiu minha vida, virou caso sério Pachão proibida, um doce mistério O que é que eu vou fazer? Saudade, procura e te chama a todo mundo